Pessoal, hoje a gente vai fazer um pudim show de bola. Olha, ele vai ser feito na Airfly, aqui na nossa fritadeira sem óleo. O nosso pudim vai ficar muito bom. Então, vem comigo para fazer essa receita de pudim de leite condensado na Airfly. Vamos lá? Vou colocar aqui uma caixinha de leite. Eu medi o leite na caixa do leite condensado, é claro. Vamos estar colocando aqui também uma caixinha de leite condensado. Você coloca o leite condensado da sua preferência. Vamos colocar três ovos inteiros. E aqui eu tenho uma colher de pó de sorvete. Você pode botar de leite condensado, de coco, de baunilha, do sabor que você quiser, tá? E coloca aqui. Ou então, se você não tiver, coloca baunilha. Se você não quiser, não coloque nada. Coloque só os ingredientes mesmo. E vamos bater, tá bom, gente? Agora eu vou colocar aqui na forma, né? Caramelizada. E vou levar para a minha Airfly. Aquela fritadeira que não leva óleo. Então, eu vou fazer o meu pudim ali, tá? Liguei ela. Coloquei 15 minutos e vou colocar aqui dentro o meu pudim. Depois que passar os 15 minutos, eu vou abrir, colocar um palitinho e vou olhar como é que tá. Tá, gente? Se tiver bom, eu tiro. Se não tiver, eu deixo mais um pouquinho, tá? Então, até daqui a pouco. Olha lá, pessoal. Eu vou mostrar para vocês. Não é que eu estou tirando ele daqui agora, é claro, né? Eu deixei ele fazendo aqui. Então, eu aconselho vocês a colocarem no 160 o pudim e colocarem meia hora, 40 minutos no máximo, tá? Mas meia hora tá legal. Depois, deixa esfriar e coloca na geladeira. Porque eu coloquei um pouquinho no 180 pra ir mais rápido, mas ele ficou bem pretinho aqui em cima, né? Então, é melhor colocar no 160, faz direitinho, não faz igual eu, não, nada com pressa, pra ficar show de bola. Então, agora vamos ver como é que ficou o nosso pudim, né? Tô tentando soltar ele aqui. Não sei como é que ele vai ficar não, hein? Olha que lindo, gente! O nosso pudim feito na Airfly de leite condensado. Que coisa linda! Gente, ficou maravilhoso, tá? Então, eu tenho certeza que se você fizer aí, vai ficar show de bola e todo mundo vai gostar! E aí, Beto? Tá bom, gente? Ó, muito show! Agora, eu vou experimentar um pedaço do meu pudim. Faz aí na sua casa, na sua fritadeira elétrica, na Airfly, que vai ficar show de bola, top, top, igual ficou o meu! Bom, gente, eu já te mostrei como é que ficou o nosso pudim. Então, é a sua vez de fazer, tá bom? Beijo pra todo mundo, fiquem todos com Deus! E até a nossa próxima receita! A nossa próxima receita vai ser top, top, top também! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!